O título dessa poesia é Abençoado O título dessa poesia é Abençoado, ó poesia, que me trouxe, só do seu pão, um presente de pesquimável valor, a dádiva de um inenso amor, santo cumpriu que lhe desce, vida a vida minha, no dia da sua festa, que festa também foi minha, viva São Benedito, meu santinho ardoroso, que com sua bendita graça, hoje vivo confioso, com o amor que me trouxe essas, do céu, a rainha, com a qual vivo, harmonioso. Obrigado. Abençoado